Pai de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! O último treino antes do duelo decisivo com a LDU de Loja foi fechado à imprensa. Foi um treino mais tranquilo, né? O Ney e a gente fez um aquecimento ali, batemos uns pênaltis ali. Foi bem tranquilo hoje, só pra ver os batedores ali. Além do trabalho de bola parada e cobrança de pênalti, Ney Franco mostrou um vídeo aos jogadores. Tivemos um vídeo com o Ney, ele passou, mas o último jogo deles, então a gente tá entrando consciente, sabemos que precisamos da vitória. Agora é colocar tudo em prática, o que a gente vem fazendo ao longo desse período, agora é buscar de qualquer maneira essa classificação pra sul-americana. O time esquece temporariamente o brasileirão e se apega à sul-americana como mais uma chance de voltar a Libertadores. Sem a cansativa viagem do primeiro confronto que terminou empatado em 1x1, o tricolor recebe os equatorianos confiante e tem a vantagem de jogar por um empate sem gols nesta quarta-feira. Essa viagem aí de louro, quando a gente foi jogar lá, muito longe, né, eu acho que foi a viagem mais longa da minha vida aí, mas agora é a vez deles, né, então eles pegaram o mesmo trajeto aí, eles vão ter um pouco de dificuldade como nós tivemos lá também, então a gente tem que se aproveitar disso no jogo e tentar conseguir essa vitória. A baixa da equipe fica por conta do artilheiro do São Paulo com 28 gols. Luiz Fabiano está em tratamento no refis por conta de dores no adutor esquerdo. Para a vaga do fabuloso, além dos titulares Lucas e Osvaldo, o comandante São Paulino tem à disposição Ademilson e William José. É, mas a gente tem outros jogadores aí que estão esperando essa oportunidade de jogar, que podem ajudar a nossa equipe nesse jogo. A gente tem que, é um jogo complicado, mas a gente está bem focado nesse jogo para tentar conseguir a classificação. Para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão!